Grande Aloysio Júnior, meu amigo, meu irmão, camarada, estou passando aqui para visitá-lo e desejar a você que você tenha uma cirurgia com sucesso. Aliás, eu vim aqui exatamente para te colocar nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo Jesus, do Espírito Santo Consolador, para que você se submeta a essa intervenção cirúrgica com sucesso. Fé, muita fé, porque é Deus quem está no controle. Agora, Aloysio, me permita, eu quero nesse momento falar com os amigos e amigas que sempre nos acompanharam, sempre nos prestigiaram. Quero pedir aos amigos e amigas que estão tendo acesso a esse vídeo para que, junto comigo, participem desta campanha de oração, uma oração para o colega, para o amigo, para o irmão, camarada, Aloysio Júnior, exatamente para que essa intervenção cirúrgica a que ele vai ser submetido nos próximos dias seja um sucesso. Eu conto com cada um de vocês, vocês que sempre me prestigiaram com audiência, tanto no rádio quanto na televisão, por favor, vamos nos irmanar, e já vamos nos unir em orações a Deus, a Cristo Jesus, ao Espírito Santo Consolador, para que o nosso amigo querido, nosso irmão querido, Aloysio Júnior, possa ser submetido a essa intervenção cirúrgica e, logo, logo, possa estar de volta à televisão apresentando o seu programa no dia a dia, mostrando o que acontece no dia a dia aqui na capital maranhense e também no interior do Estado. Aloysio, meus amigos e amigas, um grande abraço, um beijo no coração e fiquem na paz de Deus.